Salve, salve família! Beleza? Rapaziada, no vídeo de hoje vou mostrar a vocês aqui, ó, como que estão os filhotões de azulão Família, tinha muita gente me perguntando como é que estavam os filhotinhos, se eu já separei Separei agora aqui, ó, ali tá a fêmea, e olha como tá esse filhote aqui, família, ó, chamando bastante E o outro tá aqui, ó, os filhotinhos, família, já começaram a comer sozinhos, tô comendo farinhada Aí eu separei aqui, ó, e bora ver se eles vão se alimentar bem, hein? Se por acaso aqui eles começaram a se alimentar bem e não precisar da fêmea A partir de domingo, provavelmente, já mando trazer o azulão e vou arriscar mais uma postura, beleza? Mas tá aqui, filhotinho, ó, vou virar a câmera, vou mostrar a vocês Aí quem gostar, deixa aqui like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho Bom, família, tá aqui os filhotinhos, ó, esse aqui é o mais esperto Como ele tá chamando bastante Esse aqui é o mais novo E já esse aqui, ó, é o mais velho, já vi cantando Esse aqui já não tá tão apegado à manhã assim, ó, igual a esse, ó Vocês podem ver aqui, ó, que esse daqui tá desesperado Atrás da fêmea E esse aqui tá mais de boa Esse aqui tá se alimentando melhor E a fêmea, família, coloquei aqui, ó Eu tô achando que eu vou ter que tirar ela do criatório Pra os filhotinhos poderem se alimentar melhor Porque com ela aqui puxando, ó, ele fica tudo assim, ó Tudo alvoroçado E se você puxar aqui a divisória, ó Vocês vão ver Já vai começar a pedir comida Aí, ó, já se acalmou Aí, família, pedindo comida Tá louca pra dar fé, meu Aí eu tô separando assim, família, de pouquinho Já que eu acabei de separar aqui, ó Que é pra ver se eles vão se alimentar sozinhos Porque todos os dias aqui, ó Já comem farinhada Já tem uns três dias que eu vejo eles comendo farinhada Mas só que Nunca ficar sem a mãe, né? Eu tô separando aqui devagarzinho, ó Pra ver a reação deles Ver se vão se alimentar sozinhos Se não vai Olha o jeito de terça Abaixou as asas, ó Aí, família A portura desse filhotinho Isso aqui não sei não, hein Esse é um machinho Aquele dali já vem cantando, ó Que é o mais velho Mal o jeito desse outro A portura do bicho Esperar pra ver, né? Se vai ser um machinho Ou se Vai ser uma feminha Vai todos os dias E já tava comendo sozinho Já farinhada Aí, família Tem um inscrito me perguntando Se eu ia ficar com os filhotinhos Não Esse dois filhotinhos aqui, ó Está disponível Tô conversando com o rapaz Ele quer vir buscar esses dois filhotinhos aqui, ó E bora ver, né? Se ele vai levar ou não vai Mas eu não vou ficar Com esses filhotinhos aqui, ó Pra falar a verdade, família Essa temporada Não vou ficar com nenhum filhote Dessa feminha aqui, ó Todos que nascer Vou passar pros amigos, beleza? Porque só o ano que vem Enquanto tiver tudo ok É que eu vou ficar com alguns filhotinhos Mas por enquanto, família Esses dois aqui, ó Vou passar pra amigo O Tico-Tico também Tem um rapaz interessado Provavelmente vai-se embora Esse filhotão aqui, ó Que tá num voador Mas, família Olha que filhotinho top É o tempo todinho assim, ó Pede, 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 pede Pensa num filhotinho que Provavelmente vai ser um macho E vai ser bom Porque é o tempo todinho assim, ó É o tempo todinho, família Nesse piadeiro aqui, ó Pensa num filhotinho esperto Já é isso aqui, ó Tava cantando Mas é mais de boa Não fica tão Alvoroçado igual a isso Ó pra aí Agora esse tudinho aqui, ó É atrás da mãe Aí aqui tá o Ticão Tinha uma gaiola aqui, família Do lado Tirei Pra botar na fêmea ali, ó Aí ficou com três Gaiola Olha o jeito, o filhote Tá desesperado Pra ir da mãe Aí, família Quer descer pra comer Aí, ó Foi beber água Vocês viram que ele tá Olhando pra farinhada Ele já come, já Porque ele tá manhoso Já tá com 33 dias hoje Vou botar ali, ó Tá ali, meu? Tá feio, meu? A filha de outono Bora ver se ano que vem Ela é pronta Esse ano também Eu não vou forçar ela, não Tirei o ninho dali, ó Deixei ela à vontade Ano que vem Eu tento reproduzir Por enquanto Foca só com essa fêmea aqui, ó Pra poder tirar filhote Se Deus quiser, família Logo, logo Vou trazer pra vocês Um azulão top Que eu tô adquirindo Um amigo meu A partir do momento Que esse passarinho chegar Vou mostrar pra vocês Vocês vão ver Que filhotão Top O passarinho provavelmente Agora tá com sete meses De vida Quando ele vier pra mim Vai tá em média de um ano Porque ele não vai vir agora Vai vir mais pra frente Mas, família Já adquiri um passarinho Só falta chegar no meu criatório E vou mostrar pra vocês Que azulãozinho top Vou trazer pra vocês A genética dele De quem ele é neto Bisneto Família O azulão é top Top demais Aí ele tá aqui, ó Os meus filhotinhos As femininhas ali, ó Fêmeas pra próxima temporada Se Deus quiser Aí eu vou ver, né Vou ficar aqui observando Se por acaso, família Esses passarinhos Começar a comer de boa aqui E parar essa agonia Atrás da fêmea Domingo Já mando trazer o azulão E bora plantar a fêmea novamente, né Tirar mais filhotinho aí, ó Tá com 32 dias de vida Não 33 dias de vida Nasceu dia 1º Hoje é dia 3 Tá com 33 dias de vida, família Aí o bom, família De separar assim, ó É quando a pessoa tá em casa Que pode ficar observando, né Os passarinhos Ver se vai se alimentar direito Ver se não vai Já tá com as meia hora Que eu separei Ainda não deu cedo Pra se alimentar Tô tudo assim, ó Atrás da fêmea Mas a partir do momento Que a fome apertar Com certeza Eles vão comer a farinhada Eu já tava comendo Mas vou observar Se por acaso Der uma hora da tarde No máximo por aí E eles não comerem Eu solto a fêmea Agora, família Esse do meio aqui, ó É esperto, viu Pense num azulãozinho Chamador Ali, ó A mistura de sementa Tá vendo aí, ó Já foi querer comer A mistura de sementa ali, ó Aí, família Tem que deixar assim, ó Que é pra ele poder Se virar Olha lá, ó A mistura de sementa Esse com pouco Agora, quando vai na farinhada Come que se acaba E aqui tá doidinha ali, ó Custiano Querendo tratar a família Pense numa fêmea boa Não vai ter como Mostrar o bico dela Tá cheio de comida Olha lá, ó Ela mexe com o bico Tá cheio de comida A família Do bico dela E ali tá o ticão Só de boa Já é o machinho, família Tava cantando bastante Então, família Quem gostou desse vídeo Deixa aqui like Comenta Compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho Aí, agora Vou ficar aqui, ó Só na observação Ver se o filhotinho Vou se alimentar bem Vocês viram que o do meu ali, ó Já tava comendo A mistura de semente O outro aqui agora, ó Desceu pra farinhada, família Aí, família O outro aqui, ó Tá comendo ali farinhada, ó Vocês podem ver Já tá se alimentando bem O Dali também, ó Acabou de ir pra farinhada, ó Aí, família Agora Só alegria Os joias aí, ó Tudo se alimentando Vocês podem ver aí, ó Tudo comendo farinhada Na hora que eu ia acabar o vídeo Os passarinhos desceram pro coxo Aí, como eu falei, ó Esse daqui tá mais tranquilo, ó Pode ver, ó Não tá tão aperreado Já que dali, ó Pia mais É o mais de ovinho Mas tá aí, ó Todos joias Comendo farinhada Então, família Valeu!